Começando o vídeo com essa menininha mais bonita! Diga oi, gente! Oi, gente! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde? O que é isso? Tu tá tomando o que, mamãe? Água! É aguinha? Quem te deu? Foi vovó Ney, foi! Dá um oizinho, vovó Ney! Oi! Oi! Vai pra onde? Fala aí com o pessoal! Viga oi! Conta uma historinha pra todo mundo ver! Era uma vez uma menina chamada menina! Como era o nome da menina? Essa é a boa! Essa é a boa! Dança, mãe! Dança, mãe! Dança, mãe! Pula, mãe! Pula, mãe! Pula, pula, pula Gente, começando mais um vlog, mais um vídeo aqui, meus amores, no nosso canal E, gente, Julinha acabou de ir pra escola agora, ela foi sem farda novamente Ontem ela foi com farda, mas sujou, né? Aí lavou, mas não enxugou, porque o tempo aqui tá meio assim Aí hoje ela foi sem fardinha de novo, mas tranquilo Sim, gente, eu vou fazer agora, agora eu vou dar uma almoçadinha ali, né? E depois eu vou fazer um docinho, uma coisinha pra gente comer mais tarde Tô com vontade de comer um negócio doce hoje, misericórdia Aí eu vou fazer aqui com vocês, bem simplesinho E daqui a pouco a auxílio chega, agora de tarde E vai chegar um pouquinho mais cedo hoje, gente, que a gente vai lá na nossa casa aqui em Goiânia Vocês lembram? Tem vídeo aí, né? Do tempo que a gente passou aqui Porque agora a gente tá morando de uma pessoa, né? Num apartamento alugado lá E aqui é a nossa casa, a gente não tinha alugado aí Então agora a gente conseguiu alugar, graças a Deus Vai ser muito bom pra gente, né? E pra casa também, pra ela não ficar sozinha, sem ninguém estar cuidando Então a gente vai lá, pegar algumas coisinhas E vai organizar algumas coisas O pai já tá lá, com outro irmão que tá ajustando algumas coisinhas lá E mais tarde eu mostro um pouquinho pra vocês também Mas agora eu vou almoçar e vou fazer o docezinho aqui com vocês Pra botar na geladeira pra amassar a gente e comer Tá certo, minha gente? Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo Tá certo, meus amores? Então vamos lá, vamos continuar Aqui eu vou colocar nessa panela aqui, olha Vou colocar aqui, eu dissolvi o leite em pó Aí eu vou colocar aqui uma xícara de leite Vou colocar uma de leite condensado Nessa E, gente, aqui nessa bolsa aqui Tem dois cocos ralados da feira mesmo Aí vem assim na bolsinha, né? No caso, como tem dois aqui Eu vou usar só um nessa receitinha aqui Então eu vou dividir mais ou menos assim Pra colocar só metade Só desse lado daqui Vou jogar tudo aqui dentro também Pronto, gente, coloquei o coco aqui Aí esse daqui, pronto Eu vou levar pra o fogo E vou ficar mexendo Até ele engrossar, né? Ficar bem, tipo, soltando um pouquinho da panela Mas não muito, sabe? Aí aqui já tá bom Já coloco na travessa Aí eu já vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer nessa daqui, né? Nessa daqui eu vou colocar uma de creme de leite E vou colocar, gente, achocolatado Viu? Aqui é agosto Vou colocar assim umas três colheres bem cheias Depois, se precisar, eu coloco mais um pouquinho Mas acredito que aqui tá bom Na verdade, eu acho que eu vou colocar mais... Deixa eu ver se tem aqui Gente, aqui na geladeira tem esse restinho aqui de creme de leite Eu vou colocar aqui também Bem pouquinho Não tem nem meia caixinha Mas já como tá aqui na geladeira Aí eu vou colocar também mais um pouquinho, viu? Esse restinho Pronto Aí Deixa eu jogar aqui Aqui só falta só uma manteiga agora Vou colocar uma colher de manteiga ou margarina Assim Pronto Aí primeiro eu vou engrossar esse aqui Vou colocar nessa daqui Porque só tem essa daqui de vidro Mas com certeza ela tá bem grande Mas não tem problema não Aí engrossou Vou jogar aqui dentro E depois eu vou pra esse aqui Engrossou também Deu um pontozinho Aí também eu coloco por cima E pronto, minha gente E olha aqui, gente A primeira, olha Ele reduziu, cozinhou direitinho Aí eu vou jogar aqui Agora Vou pra esse aqui, ó Meus amores Mexer ele aqui Num fogo Pra botar aqui por cima Pronto, gente Esse daqui eu deixei só ele num pontinho de brigadeirinho mole Quando deu engrossadinha Eu já Desliguei Então agora eu vou despejar aqui por cima É pouca quantidade pra essa travessa, né, minha gente Mas Dá pra levar E prontinha, gente É isso, olha Essa coisa aqui é muito grande Por isso que ficou assim, bem rasinho Tá ótimo Vou botar na geladeira agora e terminei, gente Coloquei já na geladeira Agora eu vou esperar O cirano daqui a pouco Chega pra gente ir lá na casa E vou levar vocês junto com a gente Chegamos, gente, aqui Vocês estão lembrados, minha gente Da casa da gente aqui Essa nossa casinha aqui Chegamos aqui agora Vamos entrar Pra entrar lá dentro já Convidamos a todos Para entrar ao nosso lado Convidamos a vocês Para adentrarem a nossa humilde residência Que não estamos usando no momento, né É Eita Eita, olha o pé de pimenta Como tá grande Cheio de pimentinha Que lindo, minha gente Essa daqui é da Kiardi, viu É Malaguete eu acho, né Aqui o quintalzinho Olha o pé de pimpunha Como tá grande, minha gente Mas agora que vai sair chuva, hein Ele tá crescendo mesmo, olha Aqui é o quintal Que Vocês já conhecem, né, minha gente Muitas pessoas Mas aqui dá pra área de serviço Lá dentro Vou entrar pela frente agora Aqui é o banheiro do Do quarto Da suíte Mas tem que botar a janelinha ainda Vai botar amanhã de manhã É isso Vou voltar aqui Para a gente entrar por lá Entrar aqui E ainda tem umas coisinhas Que a gente precisa levar, minha gente Ver o que é que faz Tudinho, né Aí eu já dei uma zero aqui Olha pra isso Tava uma bagunça tão grande Assim, né Bem sujo Tava rentinho Hein Tem o que? Não sei se a gente vai Indo dentro A gente vai botar isso aqui Sim Aqui é a cozinha Aqui o A zonelinha que dá lá pro escritóriozinho Que vocês viram agorinha Lá fora ali, ó Dá pra lá fora E vem da cozinha pra cá Área de serviço Vamos ver lá Eita, ó o quarto de juju Ó o quarto de juju Rapaz Aqui a gente fez isso Eu botei o olhinho Sim, tava ringindo, não foi? Não vai tá Não vai tá Pronto, aqui de novo Quintal Ficou bom Botou óleo Aqui, não foi? Nessas partezinhas Aqui, não foi? É, não tava fazendo Dois horas da manhã Tá massa Muito bem Seu sete, parabéns, viu? Eu vou botar aqui Vamos aqui agora No Nos quartos Tem coisa aqui ainda pra Ó Coisa da azia aqui, gente Que a gente precisa levar ali Essas coisas Que é o banheiro Nos banheiros Quartinho de juju Eu quero dar, gente Eita, com o patrão Joguei meu ósse Ó, com a mão pra dar aqui Deixa eu ver Tá Muito bem Pronto Aquelas onelinhas Que vai botar amanhã Minha gente Depois tem que botar Os blocos Aí Não vai dar tudo Direito Ai, ai É isso, minha gente Vamos dar um Jeitinho aqui Levar as coisinhas Que tá faltando É isso, minha gente Que ele conhecia Um pouquinho da nossa Casa mesmo Tá conhecendo agora, né? Estamos aqui Vou entrar aqui Porque olha Olha só Essas coisas A gente tem que Dar um jeito aqui Pra botar no carro Acho que vai ter que dar Mais de uma viagem Vai levando uns pouquinho Vem, minha gente Mas o restante O painho já deu Olha Já fez um Porque isso aqui Tava cheio de coisa ainda Tem um monte de coisa O painho já foi tirando Mas é isso Aqui a gente vai ver agora O restante E pronto A gente já anoiteceu E a gente chegou agora Deu uma viagem Trouxe um monte de coisa Vamos levar pra João Pessoa Algumas coisas Mas vai ter coisa Que a gente vai deixar aqui Por exemplo Essa mala aqui Que tá cheia de livro Muito pesada Ainda ficou Algumas coisinhas Aqui na casa de vovó Mas foi pouquinha coisa Agora eu tirei o painho E ainda voltaram lá Porque ficou umas besteirinhas E eu fiquei Porque vou organizar Algumas coisinhas aqui Fazer uma jantinha rápida Simples E vim encerrar o vlog Com vocês Julinha tá aqui na casa de vovó Minha gente Mas antes de terminar Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha gente Já tá mexido já Minha gente Delícia minha gente Olha Deixa eu tirar um pouquinho aqui Pra vocês verem Delícia Estão vendo minha gente Fica a cocadinha embaixo E a parte do brigadeiro Ficou assim Uma camadinha fina Porque né A vasilha foi muito grande Mas com coco fecinho Assim fica bom demais É isso minha gente Espero muito que vocês Tenham gostado do vídeo Um cheiro Deus abençoe vocês Minha gente Fiquem com Deus E até o próximo